Primeiro a gente gostou muito da dinâmica que eles fizeram lá dentro, que foi de fazer o próprio barco e chegar até o palco, que foi bem difícil porque tinha que ir de um por um e tinha que pegar as pessoas que estavam atrás e trazer o isopor até a frente. Foi uma trabalheira, mas foi bem divertido. O que eu mais gostei foi uma dinâmica que teve na minha sala, que foi falando, tipo, a pessoa tinha que falar três coisas que foram boas na vida dela. Só que a pessoa começou falando coisas ruins, só que no final sempre dava alguma coisa boa e isso foi bom. Eu gostei. Porque a maioria das vezes a pessoa acaba... Porque a maioria das vezes a pessoa quando pergunta coisa boa, é mais fácil vir coisa ruim do que coisa boa às vezes. Aí a pessoa fica meio em dúvida e para, pensa e acaba que tem algumas coisas assim que vem. Até mesmo aqui a gente está confraternizando com pessoas diferentes e criando umas novas amizades.